A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aba o gol Um, dois, tchau Vai, cedo Vai, cedo Vai, cedo Fica aí, vem, vem Vai, cedo Fica aí, ó Vai, cedo Vai, cedo Ajuda ele Ajuda ele Só fazer agora Ajuda ele Não foi nada Tem 200 aí Aqui não tem ninguém Vira o jogo 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 Vira o jogo